Os procedimentos que demonstraremos a seguir Para fivelar seu cinto de segurança, encaixe as extremidades e ajuste o puxando a tira Para soltá-lo, levante a face externa da fivela Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão o caminho para as saídas de emergência que estão assim localizadas Duas janelas à frente, duas portas atrás Se um pouso de emergência ocorrer na água, use o colete salva-vidas que se encontra abaixo de seu assento Vista E ajuste-o conforme demonstrado Para inflar o colete, puxe o comando vermelho Ou sopre pelo tubo Somente o colete ao abandonar a aeronave Essa e outras informações importantes estão em um cartão com instruções de segurança no bolsão da poltrona à sua frente Kits de sobrevivência estão disponíveis na parte dianteira e traseira da aeronave É importante que você leia o cartão de instrução de segurança antes da decolagem Em caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções dos tripulantes Obrigada Apagaremos as luzes da cabine e, se necessário, utilize a sua luz de leitura Uma vez Amém. 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 Amém.